Olha só, olha só, Fred Silveira volta com a gente ao vivo, dois homens foram presos. Fred Silveira tá com a gente, tentativa de homicídio, viu pessoal? E parece que um dos suspeitos, tá de brincadeira, isso é brincadeira. Deixa eu ver a imagem do circuito de segurança, olha lá, olha lá, olha lá, olha ele chegando, ameaçando a vítima, olha lá, a vítima se defendeu, ainda foi um senhorzinho ali, olha lá. Olha, o Fred Silveira chega agora, volta agora a tela do Cidade Alerta, porque é brincadeira. Fred, um dos suspeitos tem quantas passagens pela polícia e tava na rua? Pois é, Branquinho, é muita passagem, esse que você tá falando aí tem 50 anotações pela polícia, o cara tem muitas passagens, eu tô até lendo aqui, aliás, mais de 80 casos, não são 50 não. Eu tinha confundido, mais de 80 casos envolvendo esse suspeito pela justiça. E o cara tava na rua, a gente vê inclusive pelas imagens do circuito de segurança, que eles chegaram lá pra tentar tirar a vida de uma pessoa que se supostamente deveria um desses rapazes. E aí a gente acompanhando todo esse caso pelas imagens do circuito de segurança, né, os presos, eles chegaram a alugar um carro em nome de uma pessoa física, alegando que trabalhariam como motorista por aplicativo. Só que depois, eles pegavam, inclusive, com essas vítimas, como é o caso desse que nós estamos mostrando agora, eles emprestavam agiotas, deixavam, inclusive, o carro como garantia, sem a intenção de pagar a dívida. Além disso, também, os suspeitos enganavam mulheres por meio de aplicativos de relacionamento. Ou seja, os caras têm um monte de imbira, esse que foi preso, 80 anotações e teria ido até esse local, como a gente mostra em Aparecida de Goiânia, pra receber uma suposta dívida. Ele tava usando um canivete, a gente vê pelas imagens... Pois não, Branquinho? Fredeiras, ao vivar, você é assim. Pera aí, meu irmão, eu sei que você não tem retorno aí, você tá na rua, tava no meio da água agora há pouco. A gente tava com outras imagens ali. A gente tava com as imagens do Peba lá, do safado, que tem mais de vários... Também, também tem várias anotações criminais. É por isso que eu sempre falo aqui, nesse programa aqui, que é brincadeira a lei nesse país. Os caras passam, aprontam 50, 30 mil passagens e ficam soltos na rua. Por quê, Fred? A imagem que a gente tava passando, no caso, é de outro criminoso. Um que ia pra cima e falou, ó, você tá me devendo. Aí o cara falava, ó, eu não tô te devendo não, meu irmão. Ah, tá sim, eu vou te matar. Era isso.